Olá, meus alunos! Como vocês podem ver, essa nossa última aula será toda dedicada ao Natal. Eu adoro o Natal e sabe o que eu mais gosto de fazer nele? Ouvir e contar histórias natalinas. Tem uma que eu amo e eu vou contar ela para vocês. Vamos escutar juntos? A Árvore de Natal Havia um pinheirinho novo que, desde que nascera, odiava o Natal. Sempre que chegava ao final de ano, ele tremia de cima a baixo e até murchava. Um certo ano, nesta época, um coelho que estava por ali mordendo os ramos de uma enorme árvore perguntou O que foi, pinheirinho? É que está chegando o Natal. Para você, senhor coelho, pode não representar nada, mas para mim dá medo. Veja só, já sou grande o bastante para virar uma árvore de Natal, daquelas festas de família. Logo, logo, vou me arrancar das minhas raízes, me levar até uma tenda que vende árvores natalinas e alguém vai me comprar e me levar para sua casa, onde vão me decorar com enfeites brilhantes e, o que é pior, vão acender velas coloridas ao meu redor. É certo que assim eu acabarei queimado. Que tristeza! Você é um pinheirinho muito estranho, disse o coelho. A maioria dos pinheiros ficou orgulhoso por poder fazer a alegria das crianças nesta época tão querida. Naquele justo momento em que conversavam, apareceu um homem. Foi até o pinheirinho e o arrancou da terra com a ajuda de sua pá e o carregou até sua caminhonete. O homem foi levando o pinheiro em direção à cidade. Por todo o caminho, o pinheirinho ficou chorando, pois sabia que havia chegado a hora que ele tanto temia. Chegando à cidade, colocaram o pinheirinho exposto em uma grande tenda e não demorou muito tempo para que uma menina com sua família o visse e o comprasse. Agora me colocarão enfeites nos ramos, uma estrela no topo e aquelas velas que certamente me queimarão. Logo que chegou em casa, a menina levou o pinheirinho até um grande jardim e o plantou bem no centro de um círculo de terra rodeado de flores, já preparado para recebê-lo. O pinheiro ficou muito surpreso, pois achou que seria posto num vaso quadrado ou em um grande balde de terra. Afinal, acho que não vou ser uma árvore de Natal, pensou Alegre. Mas a verdade é que ele era sim uma árvore de Natal. E a menina, no dia seguinte, o decorou com brilhantes enfeites e um monte de pequenos presentes em seus ramos. — Que presentes mais curiosos! — disse o pinheirinho, sem entender nada do que estava acontecendo. É que a menina havia colocado em seus ramos e galhos muitos biscoitos de mel e de coco, pequenas fatias de pão integral, amendoins e até sementes de milho e girassol. — Certo, mas para que será tudo isso? — se perguntava o pinheirinho, sem sair do seu estado de surpresa. Mas na manhã seguinte ele descobriu a resposta. Era dia de Natal e o pinheirinho se viu rodeado de um montão de pássaros que voavam ao seu redor sem parar de piar, cantar e gorgolejar. Aos poucos, todos aqueles pássaros foram pousando nos galhos, ramos e folhas do pequeno pinheiro. Havia pardais, cotovias e tiês, andorinhas, sabiás e periquitos, dentivis, beija-flores e até um joão de barro. Todos comiam alegres os presentes que rodeavam o pinheiro. — Você é mesmo uma árvore de Natal para passarinhos? — gritou uma rolinha roxa, que olhava encantada o pinheiro todo enfeitado e cheio de tantos presentes. — Todos os anos vão te decorar, te encher de presentes gostosos e à medida que os anos forem passando, você vai crescer e deixar cada vez mais lindo esse jardim. Não está contente, pinheirinho? — É claro que eu estou contente! — gritou feliz o pinheirinho, dando risada de tudo aquilo e movendo seus ramos e folhas de cima para baixo, repleto de felicidade. Agora ele podia entender o verdadeiro sentido do Natal, que era servir. Servir aos pássaros da natureza, aquele lindo jardim e até mesmo aquela querida menina que o havia comprado e que ficava todos os anos tão contente de decorá-lo e enfeitá-lo de presentes para os pássaros. Os anos foram passando e aquele pinheiro cresceu tanto que a menina já não alcançava seus galhos para enfeitar. E aí chegou um novo pinheirinho ao jardim, que foi plantado próximo ao já grande pinheiro. Ao ver que o pinheirinho recém-chegado tremia assustado, o velho pinheiro o acalmou, dizendo — Bem-vindo ao jardim de Natal, onde todos os medos vão embora, assim que o canto dos pássaros chegar para nos encantar. E com isso, o recém-chegado pinheirinho se acalmou e aos poucos foi também percebendo como era bom fazer parte do espírito alegre do Natal. Feliz Natal a todas as pessoas que vivem o verdadeiro espírito do Natal! Gostaram da história? Espero que sim! Lembrem que apenas a visualização já dá presença para vocês, tá bom? Um feliz Natal e umas férias cheias de muita alegria!